Olá gente, dando sequência ao nosso mega live, até porque hoje o nosso convidado pede isso daí, é um convidado pra lá de especial, o Renzão vai seguir no bate-papo aqui com a gente, tem muita gente que enviou pergunta e claro a gente não conseguiu responder todas as perguntas, até porque foram várias, então a gente tem essa oportunidade de continuar conversando com o Renzo, aproveitar que esse cara está aqui no Brasil porque mora nos Estados Unidos há 21 anos e tem muita coisa ainda pra falar. Estávamos falando do seu projeto, do Galha, como é que funciona, o que é o Galha pra gente arrematar pra quem vê no Facebook, por exemplo, eu tô lá dando uma mexida no meu Facebook, apareceu Galha, caramba, tem o Renzão aqui, e aí, o que é? A Renata tá fazendo uma transmissão ao vivo, o Galha também faz transmissão ao vivo de eventos, de seminários, de aula, a minha ideia na verdade é que num futuro próximo, eu tô expandindo minhas academias, inclusive a gente vai usar o Galha pra eu dar uma aula na minha academia matriz e poder estar dando aula em 20, 30 academias ao mesmo tempo pela televisão. E isso aberto pra todo mundo? É aberto pra todo mundo. Pra quem quiser ver, qualquer pessoa, eu gosto de jiu-jitsu, eu quero ver. Eu fiz um negócio que é de graça, que as pessoas acessam, tem acesso ao conhecimento, veem, entendeu? E a minha ideia é espalhar o jiu-jitsu, é fazer o jiu-jitsu crescer e a Galha tá sendo a plataforma pra internet que a gente vai usar pra entregar esse produto, pra botar esse produto pra frente. E o Luca é um cara muito realizador, é um dos caras mais incríveis que eu já vi, super inteligente, ele tocou a Grace Magazine por mais de 22 anos. Foi o primeirão. É, o cara faz milagre, eu até brinco com ele porque ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Ele bota atenção no negócio, ele desliga do mundo e só faz aquilo. Mas é o cara certo pra fazer essa companhia explodir. No Galha teremos posições especiais porque todos, pra quem acompanha o jiu-jitsu isso aí não é novidade, principalmente pra quem acompanhou na mídia social o Renzo, ele deu um seminário aqui no sábado, isso bombou. Muita gente veio e eu tenho particularmente alguns amigos que foram e os caras falaram, caramba cara, aprendi posições diferentes, coisas que arejaram a nossa cabeça aqui. Porque na minha academia hoje, eu tenho um grupo muito grande de bons professores, eu tenho um cara que começou a treinar jiu-jitsu com 27 anos, é professor de filosofia na Columbia University, um dos caras mais inteligentes que eu já vi. E ele passou, inclusive saiu uma matéria publicada agora no New Yorker essa semana com ele, com umas 6, 7 páginas. Ele passou, toda a atenção, eu me lembro que ele era um cara muito triste, ele via preocupado com religião, escrevia livros sobre religião. Eu convenci ele, eu falei, meu irmão, jiu-jitsu é simples, a vida fica simples você pensar na forma de jiu-jitsu, aplicar jiu-jitsu em tudo o teu. Ele começou a se concentrar só no jiu-jitsu, hoje ele é um cara super feliz, super bem resolvido e dedicou o tempo dele todo, ele chega na academia às 7h30 da manhã, sai às 7h da noite, ele dedica esse tempo todo estudando, melhorando, vendo novas coisas, me trazendo novidades. Então eu vou ser sincero, a minha academia hoje é a melhor academia do mundo, em termos de jiu-jitsu. Porque o número de gente que tem ali, que consegue só pensar em jiu-jitsu, isso é incrível. Eu consegui reunir um estábulo de mentes fantásticas para ajudar a melhorar o nosso esporte. Nisso você está falando de quantas pessoas? Ah, tem pelo menos umas 20. 20 pessoas com alto grau de conhecimento. Com alto grau de conhecimento e com a vontade de evoluir, de melhorar, de abrir caminhos novos, abrir maneiras diferentes de viver. E a internet ajudou nisso muito, porque eu tenho acesso à informação que está acontecendo na Austrália, o que está acontecendo no Japão, o que está acontecendo no Brasil. A gente consegue ver e dali vai melhorando e ver com as lutas, estuda as lutas, vê a forma de fazer melhor. Então a academia virou um negócio incrível mesmo, no sentido, virou uma fonte de renovar o jiu-jitsu. Jorge Sampierre sai do Canadá e vai para treinar com você, com o John Dunn. O Jorge faz isso desde que ele tinha 16 anos. O que ninguém sabe, as pessoas acham que o cara chegou ali por acaso. Ele na verdade entrava no ônibus às 4h30 da manhã, 6h30 depois ele estava chegando em Nova York, ele chegava na academia para treinar, ele treinava a primeira aula da manhã, treinava a aula do almoço, treinava a aula da noite, partia de volta para o Canadá no mesmo dia, mais 6h30 de treino. Um bate e volta? Um bate e volta. O Canadá no real. Então, quer dizer, nada chega por acaso. É, o cara está lá em cima, ninguém sabe o que esse cara fez. O cara está se dando bem porque é um Gracie. Como ele tem o nome Gracie, ele se dá bem. Eu vou te falar, eu já vi, eu aprendi com pessoas que não eram Gracie, como ser um profissional melhor, como melhorar tudo que eu podia fazer, entendeu? Então, quer dizer, quando você trabalha, quando você sua, quando você corre atrás e faz acontecer, e você, antes de tudo, é correto, meu irmão, a vida só vai para frente. Saindo agora do super atleta, saindo da competitividade, saindo do campeão, o Jorge Sampierre, diretor de Snatch, Orcos e Diamantes, agora o novo... Sherlock Holmes, ele fez, né? Agora o King Arthur, né? Que seria o Conome Gregor. Esse cara é o Guy Ritch, faixa preta, graduado pelo Renzo. O ex-marido da Madonna, para quem não... Ele ficou, na verdade, ele teve que se mudar de Nova York, ele treinava comigo lá direto. E ele é radical sobre os dias. Ele tem tatame em casa, ele treina em casa todo dia. Ele vai fazer um filme, tem que ter tatame lá, porque ele vai treinar com todo mundo que ele puder lá. Ele treina com segurança, ele treina com quem ele leva, entendeu? Ele sempre leva um professor Bastião lá com ele. E por nove anos, a gente se separou um pouco, a gente ficou longe um do outro, porque ele teve que voltar para a Inglaterra. E por nove anos, todo mundo tentava dar a faixa preta para ele. Aí ele falava, mil perdões, mas eu só posso aceitar essa faixa do meu professor, meu professor Renzo. Nem o Roger? Não, era comigo só, ele recusava. Ele falou que teve até uma situação que ele estava na academia e ele viu que iam dar a faixa para ele. Ele, para não ter que fazer o cara passar o conselhamento de dizer que ele não podia aceitar, ele pulou a janela e se arrancou pelos fundos. Ele falou, tive que pular a janela e me arrancar pelos fundos. E eu entreguei a faixa preta dele... É uma fuga cinematográfica. Cinematográfica. Não é à toa que ele é um bom diretor, né? Olha aí, Marino, é o filho do meu trocadinho. E eu entreguei a faixa preta para ele na premia daquele filme A Man From Uncle, que é com o super-homem, eu conheci um cara fantástico também, o Henry Cavill. Ele esteve aqui no Brasil, se apaixonou pelo Brasil. E ele se mudou agora para Miami. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez quando eu cheguei em Miami? Ele estava treinando com o Roger lá na Inglaterra. Ele é um atorinho, foi um ator fantástico. A primeira coisa que ele fez quando eu cheguei em Miami, ele falou, eu sou que tem uma academia do Renzo Grace aqui? O cara falou, me arruma o telefone. Pegou o telefone, ligou e falou, eu gostaria de... Eu sou aluno do Roger lá na Inglaterra. Eu sou muito amigo do Renzo, eu gostaria de vir ajudar a aula das crianças. Posso? O cara, claro, eu estou aluno do Roger. Renzo, vem. Ele chegou lá vestido de super-homem e ajudou a dar aula de jiu-jitsu na academia Renzo Grace Weston, lá na Flórida. Entendeu? Todo mundo já se apaixonou por ele, é um cara simples, fantástico. E estou aqui na torcida de ver ele fazer muito mais sucesso nos filmes dele. Você tem noção de quantos caras você já graduou nos Estados Unidos? Você tem esse número? Não, não. Quantos faixas pretas você tem? Não, foi muita gente. Tinha para a academia do Metserra, era a minha academia antes. O dia que o Mets recebeu a faixa preta, eu ia lá duas, três vezes por semana. O dia que ele recebeu a faixa preta, eu dei de presente a academia para ele. Eu falei, agora chegou a hora de você tocar a sua academia aí na sua cidade. Então você bota o seu nome e bota a time Renzo Grace. E o que é legal do Metserra é que ele sempre foi um cara que difundiu muito jiu-jitsu. Muito. Ele era apaixonado pelo jiu-jitsu. Ele é uma personalidade. Ele agora está fazendo o programa com o Dan White. Eu tenho visto, eu tenho visto. E ele é um cara que ele passou por tudo, ele queria mesmo ser um lutador de jiu-jitsu. Quando eu conheci o Metserra, ele trabalhava num boot, numa fábrica. E toda vez ele chegava muito cansado. Eu falei, pô, bicho, não dormiu? Ele falava, não, eu trabalho num boot. Eu falei, meu irmão, deita e dorme. Ele falou, não dá, o boot é tão pequeno que se eu deitar, ele é baixinho. Se eu deitar, eu tenho que botar a perna para cima. Se eu sentar, eu tenho que estar com o corpo reto. Então eu não consigo dormir. Aí eu falei, meu irmão, para de trabalhar nisso, quanto é que você ganha? Vem cá, vem trabalhar comigo. Eu botei ele para me ajudar a dar aula. Foi daí que ele começou e foi. João Chon, entendeu? Sou certo. Ele fala que eu sou parente dele. O que mais tem no mundo da luta são histórias desse jeito. O cara que está ferrado. Se tem alguém que dá uma mão, o cara tem que ter vontade também. E tem que ter merecimento. Você vê o esforço dele, o sacrifício dele. Ele ajudou a família dele inteira, os irmãos, o pai. Botou todo mundo para treinar. Mesma coisa, botou tratando em casa. Quando ele não treinava na academia, ele estava treinando em casa. Então não foi para toa. E no dia que marcaram a luta dele com o St. Pierre, quer dizer, eu falei, olha, eu não quero ver nenhum dos dois. Vou assistir a luta. Difícil se distanciar. É. Eu falei na hora, eu não vou treinar ninguém, não quero nem ver vocês treinando. Vou assistir a luta onde eu estiver no mundo aí. E aconteceu que eu vi a luta em Miami. Eu estava em Miami, no restaurante. O que o Matt Serra nocauteou. É. O que o Matt Serra é o título. Aí na hora da luta, todo mundo no restaurante me via como se eu fosse professor só do Matt. E todo mundo vinha, passava na minha mesa, gritava, GSP! George St. Pierre! Quando a luta começou, que o Matt nocauteou, fez aquele silêncio, eu levantei e falei, obrigado. Thank you. E sentei e voltei a comer de novo. Entendeu? Foi a maneira de dar o troco educadamente. Mas, na realidade, o George estava muito mais bem preparado, mas como não tinha os treinadores que normalmente estão ali do lado dele, ele se sentiu enfraquecido e acabou perdendo. Acabou ganhando depois da luta, lutou de forma brilhante. Entendeu? E eu fico feliz. Apesar de os dois serem meus alunos, eu fico feliz de quando eles chegaram naquela situação. Porque, na verdade, é o seguinte, meu irmão. É igual aquela regra do Highlander. Só pode ter um. Não tem jeito. Então, se dois chegam, dois de extrema qualidade chegam naquele final, vão se encontrar. Entendeu? Quer dizer, graças a Deus que nunca o Grace teve que lutar com o outro. Vou fazer uma aqui, que de repente pode ser uma trick. É difícil pegar o Renzo, mas vamos lá. A gente fez todo o trabalho de promoção da luta entre o Vanderlei e o Tchelsone. A gente fez uma super divulgação. E a gente teve acesso a diversas respostas do Tchelsone. E uma delas ele disse o seguinte. O cara que mais entende de luta no mundo é de Nova York. É ex-lutador, mas ainda está em alto rendimento. Só que eu não posso, para não comprometer, eu não posso divulgar quem é esse cara. Mas é um cara de Nova York. Super respeitado. Um cara que manda em Nova York e que já fez muita luta em alto rendimento. Não é o Marcelinho Garcia, não é o Shaolin, não é o Spike Lee, não é o Woody Allen, não é o Mike Tyson. Eu sou muito fã do Ken. O Ken é um cara fantástico. As pessoas interpretam ele porque ele faz aquela atuação, tem jeito de ele ser. Mas ele é um cara muito especial. Um cara de uma alma fora de série. Ele é gente boa. Muito gente boa. É gente boa. Inteligentíssimo. Quer dizer, ali ele faz um produto para ser vendido, mas ele ama o Brasil, ama os brasileiros. E ele sempre tenta, porque eu tive a chance de ver o quê? Lutando no Japão, quando ninguém tinha ouvido falar dele ainda. Eu assistia, eu ia no Pancreis e via ele lutando, via a técnica dele, corrigia ele, entendeu? Eu sempre gostei dele como pessoa. Então eu sempre dava uma correção e ele falava, Rins, é impressionante, você falou os erros do cara, eu consigo evitar tudo porque você me mostrou e funciona toda vez, entendeu? E ele sempre me elogia quando pode, ele joga um vento nas minhas velas, porque existe um respeito, existe um carinho, uma amizade. Teve uma coisa fantástica uma vez com ele, porque eu contei para ele a história do meu filho, um momento que eu passava com o meu filho. Tinha alguma coisa que eu estava fazendo com o meu filho. Aí eu fui comer no restaurante Las Vegas, na minha família. Eu passei, vi ele, dei um abraço nele, falei com uns outros lutadores também e saí. E quando eu estou sentado lá, eu olhei o que eu não estava mais, entendeu? Tinha um saído e eu continuei ali jantando com o pessoal. Estava com o Antony Bordem, com a Otávia Bordem, com os cozinheiros, chefes. Irmão, a gente ficou ali umas duas horas. Depois de duas horas, o que eu entrou e falou, olha, você desculpa incomodar. Eu só vim aqui, Renzo, para dar um abraço no seu filho, porque esse aqui é aquele moleque que você, eu tinha contado a história para ele uns seis, sete anos antes, de uma situação com o meu filho. Ele falou, esse aqui é aquele garoto que você contou aquela história, história, história e tal. Eu estava ali fora, há duas horas, esperando vocês acabarem o jantar. Porque ele não queria incomodar. Entendeu? Mas só que eu tenho que ir embora. Então eu só vim aqui para falar, olha, teu pai te ama muito. E várias vezes ele me contou a história tua. Ele sentava lá no Japão e contava, meu filho ficou, entendeu? Então isso aí mostra a sensibilidade, o caráter do cara. A gente vê, às vezes, a maneira que ele se portava falando mal de brasileiro. Até o dia que eu lhe dei para ele e falei, não faz mais. Porque as pessoas, da mesma maneira que você pensa que o Renato Laranja é um brasileiro que fala um monte de besteira, quando na verdade ele é filho de um ator americano. Ele é um ator americano, ele não fala português nenhum. Isso é notícia, hein? Isso é notícia. O Renato Laranja é americano, 100%. O pai dele trabalhava, era o cara que trabalhava no deck do Star Trek. Naquele estilo do Star Trek. Entendeu? E eu conheço eles de uma forma diferente. Eu conheço além do personagem que eles colocam numa cena. E o dia que eu liguei para ele, ele botou na imprensa. Parei, não falo nunca mais mal do Brasil. O Renzo me ligou e falou que era suficiente para parar. E eu parei. Entendeu? Mas na verdade era porque eu falei, você está se mostrando um cara que você não é. Eu sei como é que você é. Então, deixa porque os brasileiros vão te amar. Tu é quase brasileiro, eu falava para ele. Ele ria. Entendeu? Então eu tive a oportunidade única de ver esses meninos novos e vidas crescendo. Eu tive o privilégio, estou com 50 anos agora. Eu tive o privilégio único de ter conhecido todas as gerações da minha família. Espero conhecer pelo menos mais umas duas, entendeu? De lutadores, de que eu possa formar, que eu possa ajudar. Porque minha vida vai ser isso aí, o resto da vida. Enquanto eu estiver saudável e puder ensinar. Entendeu? Chamou o tema Neymar. Claro, pô. O Neymar é esse filhote que a gente trocava a fralda outro dia. Agora está arrebentando no Belator. Está representando a família de uma forma super positiva. E o moleque tem talento, cara. Tem um talento e uma valentia naquele coração que eu vou te falar. Manda a pergunta que eu vou mandar lá em cima, Maninho, só para... Do Neymar? Não, você que eu ia falar do Neymar. É, porque ele falou que ele quer ver pelo menos umas duas gerações dos Gracie. Pelo menos, é. E o futuro da geração Gracie está se perpetuando bem. O Kron está muito bem no Oriente. O Kron é fantástico. O Kron também tem o Jiu-Jitsu lindo, a qualidade de Jiu-Jitsu. É um moleque de um coração enorme, só luta para finalizar, entendeu? Quer dizer, a família, meu amigo. A gente não gosta muito de assistir televisão, então a gente faz filho. Não vai ter jeito. Como é que você vê hoje? Vai perpetuar a cena na Gracielândia. Vai perpetuar querendo ou não, né? Como você vê hoje, a família em si, no Jiu-Jitsu, não só no MMA, mas especificamente no Jiu-Jitsu. E essa evolução que teve no Jiu-Jitsu hoje, nos campeonatos mundiais, a gente vê que os caras que têm chegado, a gente não vê aquela coisa, aquela plástica gigantesca, mas a gente vê muito talento, até porque todo mundo conhece muito. Sem dúvida. Está tudo no detalhe. Está todo mundo estudando. Vimos agora o Mundial, é tudo no detalhe. É uma vantagem, então, de se ganhar uma luta. É, afinal, por exemplo, no absoluto, que teve foi o Loh e o Buchecha. Os caras são amigos, mas ganharam numa vantagenzinha. Isso, inclusive, essa profissionalização do Jiu-Jitsu, o que o Jiu-Jitsu virou hoje, é uma das coisas que não permite uma renovação grande no MMA. Porque o cara pode ganhar a vida dele hoje fazendo Jiu-Jitsu só. Ele vai dar um seminário aqui e ali, ele faz no final de semana 7, 8, 10 mil dólares no final de semana. Então, ele acaba, ele fala, eu vou me dedicar ao MMA, eu tenho que parar tudo e ficar concentrado nisso para lutar. Uma coisa que eu não vou poder depois ensinar ou ficar envolvido nisso. Mas essa grana é lá fora. Lá fora, até aqui dentro. Aqui, aqui menos. Aqui ganha menos, mas ganha bem também, entendeu? Quer dizer, os atletas de ponta hoje têm abertura no mundo inteiro. Então, se você pegar um Instagram de qualquer, de um bochecha desse, de um grande, um meu desse, você vai ver que cada final de semana eles estão no lugar do mundo. Está na Europa, roda a Europa inteira, roda a Ásia, vai para o Japão, vai para os Emirados. Quer dizer, eles têm, hoje em dia, o campo de mercado é muito grande para esses campeões. E isso fez dar uma parada na renovação de lutadores. Esse negócio me revolta, porque eu passei a vida inteira treinando Jiu-Jitsu sabendo que o meu próximo passo era o vale-tudo. Eu sabia que eu ia estar no MMA. Não tinha jeito, entendeu? Que era onde, na minha cabeça, era a profissionalização do meu Jiu-Jitsu. Então, hoje, o fato de gerar tanta grana, o Jiu-Jitsu esportivo, o cara pode rodar o mundo inteiro, viajar, ir para onde quiser, e encher a bolsa de grana e viver bem, sem precisar lutar no MMA, entendeu? Deu uma parada na renovação. Então, se você for reparar, os caras mais de ponta hoje do Jiu-Jitsu, não eram os caras que estavam estourando no MMA, não eram os caras que estavam estourando no Jiu-Jitsu. Entendeu? O número de campeões que nós temos, os lutadores fantásticos, os caras que estão aí tocando... Ficaram no Jiu-Jitsu. Ficaram no Jiu-Jitsu. Eles não estão saindo mais, entendeu? É o que não acontece, por exemplo, hoje no wrestling. Não. O cara nos Estados Unidos, o cara vai lá, treina o wrestling, o cara é um excelente wrestler, aí ele pula para o MMA. É, ele passa o prêmio ou ele vai trabalhar. Porque aí terminou a faculdade dele aos 24, 25 anos. Quer dizer, no momento que para a faculdade, lá não existem academias. Existem raras academias de wrestling. Geralmente, ele para... Ele já aprende tudo antes. É, e ele está trabalhando. Eu tinha um wrestler lá, rapaz, que era um dos caras mais incríveis. Ele lutou a mudar e ganhou. Rebentou, ah, um fenômeno. E eu queria esse cara no MMA. Só que o cara se formou num colégio fantástico. No final, foi trabalhar no Bank of America. Recebe um... Como é que eu posso largar isso e me dedicar a uma carreira que eu não sei o que vai dar? Entendeu? É o que acontece. É, incrível. Então, você tem realmente que acreditar e ter uma paixão muito grande para poder fazer isso. A gente falou de renovação dos Graces, o Krohn, o Neyman. A gente, você está com 50 aí, inteirão. Check Liddell quer voltar. Tem um moleque chamado Hyron, que é o filho do Hyron. Foi campeão agora pela primeira vez, aos 15 anos de idade. Faixa azul. Faixa azul. O moleque tem 15 anos. Tem 97 quilos. Vai ficar do tamanho desse gigante. É gigante. Está calçando 45 já. Não, vai ficar maior. 45, 46. Vai ficar maior. Eu calço isso aí hoje. Ele vai ficar maior. Ele tem 15. Com 15, eu não calçava isso. É verdade. Eu estou impressionado. Porque ontem no seminário, eu vi ele ao lado do Carlão Barreto. Eu tomei um susto. Falei, Carlão, esse moleque está do teu tamanho, cara. Nivelados. Ele falou, você viu, eu não estou nem acreditando. Os dois da mesma altura. O Carlão é grande. É enorme, cara. O Carlão é grande. O Carlão sempre foi uma referência de cara grande para mim. Isso é o mais louco, né? Porque o início da árvore, Carlos e Hélio. Inclusive, eu tenho um irmão meu que tem 6 e 3, ele é tipo assim, 1 e 87. O irmão mais jovinho. Aí eu falei, pô, pai, tu começou, ele começou com o Charles, que era baixinho. Aí fez eu. Agora fez a raspa do taxa, o meu irmão, que é um moleque lindo, que parece um modelo. Pô, com 1,87m. Eu falei, tu foi melhorando. Tu vê que o tempo sempre melhora tudo, meu irmão. O Roger é alto também. O Roger é alto para a caramba. O Robicinho é da altura do Roger. O Roger é exatamente da mesma altura. E o Robson, seu pai, é da minha altura. É, é da chino. Exatamente, é da minha altura. A geração está crescendo. A cada geração que passa, o pessoal está crescendo. Está crescendo. Isso é bom negócio. Mas então, só não concluir a pergunta que, na minha opinião, é a principal de todas. Diga aí, mano, filho. Da onde eu parei? Chuck Liddell quer voltar. Matt Hill sofreu um... Sofreu um acidente. Felicidade. Espero que ele esteja melhorando. Está sempre torcendo e rezando por esse bicho aí, que ele é um... Royce Grace, seu primo contemporâneo, ainda é um lutador do Bellator e deve lutar em 2008. Jura? Que barato, rapaz. Até porque ele teve uma luta não fácil, mas ele venceu com facilidade o Cassian Roth. Linda, joelhada linda. Primeiro nocaute na história do Royce. Primeira vez que ele nocauteou alguém. Pois é. Você viu o que eu estou te falando? Os anos só te melhoram. O tempo é o melhor remédio para tudo. Então, eu acho que você já imagina qual é a pergunta, né? Qual é? Você volta quando? Ah! Duvido que o Scott Coker não jogue ali o... Ele já jogou essa isca, já. Duvido. Ele já jogou essa isca, falou, meu sonho é te ver lutando aqui no Médicos Coelhado, em Nova York. Está em forma ainda? Luta principal. Na verdade, eu estou treinando para burro, cara. Eu estou treinando, correndo todo dia. Eu acordo todo dia, seis e meia, corro uma hora. E agora eu estou me concentrando. Vou competir no Abu Dhabi, agora na Finlândia. Eu era para lutar com o McRills. Eles estão tentando ver com quem eles podem colocar. Eles estavam lá negociando para ver quem eles vão colocar. Mas deve ter um match lá de 15, 20 minutos. E a minha ideia era, dois, três meses depois, pular dentro do... Pode ser onde for. Já fui convidado pelo One, mas eu tenho um contrato ainda com o UFC, entendeu? Então, quer dizer, a minha primeira opção seria o UFC. Se eu acertar tudo, eu vou pedir um dos primeiros dez para a gente se divertir um pouco. Aí eles perguntaram, você vai querer alguém da tua idade? Eu falei, isso aqui não é encontro geriátrico não, meu irmão. Eu quero... é um cara duro, meu irmão. Um top 10 meio médio. Até 155. Ah, 155 pounds. É, quanto é que dá isso? Porque é grace, meu irmão. Até 155 quilos. Não, se tirar a luva pode botar até o peso pesado. Não, mas não vai até 55 pounds, que dá o quê? 70 quilos? Não, mas você lutou de meio médio com o Matt Hughes. É. É 7'7. Mas um 5'5 é até... é 7'7 ou é... Não, não, meio médio é 7'7. Meio médio é... Quando eu lupei com o Matt Hughes, eu estava pesando 75. Eu andava com 75, cara, o meu peso. Eu consigo descirar... Chega mole e é fácil, é leve. É, ao leve. Chegaria leve. Entendeu? E chego grande ao leve, na verdade. Então existe uma boa chance... Pode voltar. ...da gente ter rezo grace a lutar MMA em 2017. Existe uma enorme chance. Eu estou me dedicando agora para fazer isso. Essa calça que eu estou usando aqui agora, eu não usava desde 2006. Entendeu? Eu botei lá na ativa lá. Você está com quantos quilos hoje? Eu estou com 80, 81. Se for ver o peso que um peso leve hoje tem. Mas essa motivação veio por causa do ADCC da Finlândia? Não, eu acredito que a luta... Quando você tem a oportunidade de lutar, você experimenta as suas técnicas, o seu conhecimento e você passa a ver as coisas diferentes quando você está dentro daquele ambiente. Em uma situação de estresse, tendo que fazer, cansado, realizar coisas. Então eu acredito que é uma melhora muito grande na maneira mental de se ver tudo. Toda situação de luta. E mesmo que eu tome um pau, estou um pouco me lixando. Porque no final eu sei que eu vou conseguir melhorar todo o meu conhecimento que eu tenho para passar adiante para as futuras gerações. Para os meus irmãos, para os meus filhos e para os meus alunos. Quer dizer, eu vou poder melhorar a arte testando. É como diziam que o Ayrton Senna... Muitos questionavam quando você falava, o Ayrton Senna é um herói. Aí muitos diziam, de jeito nenhum. Herói por quê? Entendeu? Era um piloto de corrida. Meu filho, todo sistema de segurança que tem no carro que a gente dirige hoje, que está aí salvando vidas, foi testado e foi feito para esses pilotos fantásticos experimentarem carros em situações de estresse. Então quer dizer, várias coisas e inovações que foram feitas e ele era o piloto de teste daquele equipamento, está hoje salvando a vida dos nossos familiares nos carros modernos, entendeu? Então na verdade ele é um herói sim, ele salvou tanta vida que a gente não sabe nem quantas. Com todo esse conhecimento que ele conseguiu trazer para a indústria automobilística melhorar. E é a mesma coisa na luta. Quer dizer, quando você vai ali dentro e testa e experimenta e vê, você tem uma chance única de crescer mentalmente e de passar esse conhecimento para as futuras gerações. Então com essa notícia a gente vai fechar o nosso live. Posso fazer a última? Bom, acho que só. Não quer me largar não, bicho. Marinho, Marinho, Marinho quer fazer pergunta? Ah, aproveitar, né? Lógico. A última foi do Mário também no outro live que a gente fez. Mário Filho vai encerrar com a última. Eventaço que a gente vai ter. Roger Grace, Deca campeão mundial de jiu-jitsu. Bochecha, Deca campeão mundial de jiu-jitsu. Assim, ótima pergunta. O reencontro. Isso é um lutaço, eu não perderia por nada. Esse Grace foi um negócio fantástico. E isso é uma coisa que eu estou pensando até em levar para Nova York. Botar lá no Madison Square Garden, a gente tem uma arena menor de 4.560. Quer dizer, é a maneira linda de botar o jiu-jitsu no mundo e ir para fora. E a minha sobrinha amada, a Kirinha, que eu andava sempre de rosinha, a gente nunca achava que ela ia ser lutadora, entendeu? Tudo na casa era rosa por causa dela. Ela virou aquela casca grossa que tem mais títulos que eu hoje. A paixão dela por jiu-jitsu decidiu fazer crescer esse esporte e criou o Grace Pro agora que vai ser essa competição fantástica. E de cara já botou esse lutaço que todo mundo sonha e vê, entendeu? E eu vou ter a oportunidade única de estar ali na beiradinha do ringue assistindo da melhor cadeira do mundo. Tá, fez a propaganda, mas se posiciona, né? De quê? Quem vence. Quer saber quem ganha? Quem vence. Eu amo esses dois. Se eu pudesse, na verdade, adivinhar o futuro, eu não estava adivinhando que eu era o campeão dessa luta, não. Eu estava pegando o número da loteria, meu amigo. Não dá para riscar. É muito difícil porque os dois têm qualidade. Eles têm um biotipo semelhante. Os dois são absurdamente bons. Essa luta vai ser fantástica porque são dois caras relativamente iguais. Apesar do Buchecha pesar 15 quilos a mais que o Roger, quer dizer, tem essa vantagem de peso. O Roger é muito duro num jogo justo e o Buchecha bem solto, num jogo bem aberto. É impressionante o tamanho que ele tem e a habilidade que ele tem de se envolver. Então, quer dizer, vai ser... Essa luta é imperdível. Vai ser uma das melhores lutas de jiu-jitsu nos últimos tempos. Eu não perco de jeito nenhum. Quer dizer, eu larguei tudo lá para ficar aqui essa semana inteira assistindo esse arranca-rabo aí. Entendeu? Mas não posso te dizer quem vai ganhar, porque realmente eu não sei. Se eu tivesse uma opinião clara, eu te diria. Me pergunta quem vai ganhar, Madrego ou Mayweather. Eu te falo na hora. Ou Mayweather. Não tem jeito. Aposta no outro para ver se dá uma zebra você ganha uma grana, mas as chances são do Mayweather. Está aí. Rezão. Eu que te agradeço. Obrigado. Eu te agradeço. Esse foi o nosso Mega Live para lá de qualificado. O nosso segundo no dia, porque o convidado dispensa qualquer apresentação e a gente precisava bater um papo mais longo. Valeu, Mário Filho, Vitor, Bianca Molina, todos que ajudaram a gente a fazer esse live aqui. Um abraço a todos. Obrigado pelas perguntas. Valeu. Você esteve no Fox Fight Club. E o cara vai voltar a lutar, hein? MMA. Vai voltar. Valeu. Tchau. Tchau.